Eu não quero fugir à questão do Campeonato do Mundo, o Campeonato do Mundo é onde é. Todos nós temos uma posição sobre o que é que é o Catar, mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja naquele Campeonato do Mundo é que é uma das poucas seleções, aliás como a do Brasil, que conseguiu ser apurada para aquele Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é lá. E quando formos lá, não vamos seguramente apoiar o Catar, o regime do Catar, a violação dos direitos humanos no Catar, a discriminação das mulheres no Catar. Não. Quando formos lá, vamos apoiar a seleção nacional. Vamos apoiar a seleção de todas as portuguesas e de todos os portugueses. A seleção que veste a bandeira. É essa a seleção que nós apoiamos. Apoiamos no Catar, apoiamos em França, apoiamos na Índia, apoiamos na China, apoiamos na Rússia, apoiamos onde a seleção estiver, é a nossa seleção. E nós estamos sempre com a nossa seleção, porque a seleção veste a nossa bandeira e a nossa representação. A única divergência que podemos ter mesmo com o presidente Lula é quem é que vai ganhar, afinal. Olha, eu posso humildemente dizer a vocês que depois de 20 anos, chegou outra vez a ver do Brasil voltar a ser campeão do mundo. Primeiro, porque algumas seleções importantes não estão bem. Segundo, porque um país que é tetracampeão não vai, que é a Itália. Terceiro, porque o Cristiano Ronaldo não está jogando como há 15 anos atrás. Portanto, o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo. Eu, sinceramente, nunca tive tão esperançoso que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar, eu ficarei muito feliz, porque acho que Portugal, depois de ganhar a Copa da Europa, merece ganhar uma Copa do Mundo. Eu, sinceramente, nunca tivemos uma Copa do Mundo.